salve aqui meu falha kaisericano eu estou aqui para um vídeo de final fantasy 4 eu resolvi gravar minhas boas sites do final fantasy que eu estarei jogando opa apareceu uma mensagem que de uma amiga minha deixa eu ver o que eu vou fazer eu vou tentar derrotar aqui o tal do mago caramba onde ele fica aqui é aqui que é o leviathan né ele está aqui é o primeiro eu vou fazer nossa eu irei fazer estou maratonando final fantasy eu joguei um dois e três eu não tive essa ideia ainda comecei agora no mês do jogo quase no final na verdade e eu vou tentar derrotar ele aqui espero que esse não já chegou jogando a magia né grandiano considerável aqui eita está jogando bom magia branca eu vou usar esferro em espanhol né espelho faz a magia dele ai eu fiz errado ah tá eu fiz errado caramba eu acho que eu não espelho faz a magia voltar contra mim e eu esqueci desse detalhe ai eu vou usar um cura aqui né eu vou usar um cura nível 2 aumentou bem ó eu espero derrotar ele tranquilo ui não ah fiz um movimento errado aqui hum magia branca deixa eu usar a cura nível 2 aqui de novo presta atenção que eu fiz um movimento errado eu acho que não vai ser muito difícil não se eu ficar me curando e tal beleza beleza eu só não posso errar aqui ó que é a mais poderosa né eu vou usar a cura nível 3 aqui beleza aham cira de gaia dá muito dano nele né já tá 3 mil quase não sei o que faz o preço né mas dá um dano considerável hum vai pra cá vai pra cá vai pra cá um magia branca vou usar a cura 2 cara eu sou muito fã de final fantasy eu sou novato na franquia né eu comecei a jogar tipo maratonar mesmo tipo comecei eu joguei o 1 versão de gba eu joguei na verdade eu zerei primeiro o 3 né pra falar a verdade pra falar a verdade eu zerei primeiro o 3 que é a versão de psp lançada se eu não me engano em 2012 depois eu joguei o 1 que é a versão de gba que vem junto com o 2 também né aí eu joguei o 1 joguei o 2 e tô no 4 o 4 eu enrolei muito pra jogar ele eu joguei muitos jogos bons no console então foi meio complicado vou usar um cura normal opa não acho que eu tenha que eu tenho que fazer o deviatão é bem fácil a a rainha deu mais trabalho um pouco pelo rumo que tá tomando eu não acho que eu terei grandes dificuldades aqui né é só uma questão de tempo até eu derrotar ele eu estou gravando no celular então eu espero que esse vídeo fique bem eu estou fazendo um teste cara toda vez que ele faz isso eu penso que ele vai morrer acho que é bom usar um cura 2 aqui magia branca eu vou usar um nível 3 pra garantir a vitória e vou atacar aqui né cura tudo cara cura tudo cura eu fiquei farmando muito eu fiquei enfrentando muitos inimigos tipo questão de farmar e eu acho que é uma sábio escolha estou chegando no final do jogo eu não posso estar fraco né porque senão eu vou sofrer muito e eu não quero isso para a minha vida eu vou usar usar cura normal ataque de coisa aumentou bom isso é bom isso é bom já cura normal só para garantir um pouco cara eu não sei que turno tá mas eu já devo ter arrancado pelo menos a metade da vida dele mas tira já cura 2 morreu é isso aí eu vou liberar né vou traduzir aqui o espírito reluz com o poder do bem eu leviatã o rei da invocação te servirei em batalha eu falo espanhol no jogo inteiro eu vou gravar apenas boss fights de todos eles né eu fico muito triste que eu não tive essa ideia desde o começo porque eu poderia render bons vídeos mas ainda falta muito né meus amigos faltam muito eu vou ali me curar para encerrar o vídeo aqui eu me curo aqui? exato eu irei dormir eu quero agradecer a todo mundo que assistiu se puder deixar um like compartilhar comentar tamo junto fui tchau 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 tchau